Seja bem-vindo ao canal Bernardo 80, aí meio sumido, ando também em outros projetos, mas gravando um vídeo hoje sobre um insight que me veio, é uma outra razão pela qual é importante, muito importante fazer o No Flap, que é a questão do interesse sexual. Isso também é relacionado à transmutação da energia sexual. Por que isso é muito importante? Porque tudo na nossa vida, basicamente, é movido a interesse sexual. Basicamente tudo, a gente sai pra trabalhar, pra buscar sustento, tudo que a gente procura em vida, melhorar nosso status, por mais que a gente seja relacionado ao movimento MGTOW, Red Pill, ou tu tenha a convicção pessoal de nunca se casar, de alguma maneira tu tem isso no instinto, sabe? O instinto não só de sobrevivência, como também o instinto da reprodução, o interesse sexual. E quando você acaba recaindo na masturbação, você acaba como que não eliminando totalmente o seu interesse, mas você acaba diminuindo o seu interesse. Quanto mais sêmen você tem, mais testosterona você tem, mais interesse você também tem. Então quando você ejacula, você acaba como que perdendo esse interesse. Só se você tá em um relacionamento, tá casado, tem família, ok, isso até engrandece você, mas agora quando é o ato solitário, aí pelo contrário, ele acaba minando, diminuindo o seu interesse sexual, diminuindo o seu interesse. E consequentemente você vai acabar tendo um dia também menos produtivo. Você vai acabar levando um dia mais no instinto, sabe? Você vai trabalhar, você vai pra academia, você vai fazer tudo o que você precisa fazer na rotina, mas só quem recaiu sabe. É uma sensação como de que falta alguma coisa, de que você não tá completamente preenchido. Você não consegue nem manter completamente o contato visual, contato visual com o sexo oposto. Você não consegue nem manter porque você não sente, não é que não sente, mas acaba sentindo uma grande diminuição do interesse. Então esse foi o insight desse vídeo, porque cada vez que recaímos nós diminuímos muito esse interesse sexual e consequentemente o nosso dia acaba sendo menos otimizado. A gente pode até acabar cumprindo as metas do dia, mas não da mesma maneira, não com a mesma potencialidade que teremos cumprido se estivéssemos com a retenção, sob a retenção seminal. Então é isso aí, agradeço aos poucos aí que acompanham, seu canal Bravado 80, xalom, valeu!